É hora, cantor, cantado, é hora Mas o mamoeiro chora pelo abalo do vento Você diz que tem talento, eu quero ver você agora É hora, cantor, cantado, é hora É hora, cantor, cantado, é hora É hora, cantor, cantado, é hora Oi, o mamoeiro chora pelo abalo do vento Você diz que tem talento, eu quero ver você agora É hora, cantor, cantado, é hora É hora, cantor, cantado, é hora É hora, cantor, cantado, é hora Quando eu começo a cantar, o céu treme até resfria Cantor fica de agonia e começa a gaguejar Eu pego a lapia com o meu embalamento O mamoeiro chora pelo abalo do vento Você diz que tem talento, eu quero ver você agora É hora, cantor, cantado, é hora É hora, cantor, cantado, é hora É hora, cantor, cantado, é hora Oi, o mamoeiro chora pelo abalo do vento Você diz que tem talento, eu quero ver você agora É hora, cantor, cantado, é hora É hora, cantor, cantado, é hora É hora, cantor, cantado, é hora Mexa-se com o vulcão Com quem faz um terremoto Com quem faz um maremoto Do relâmpago o clarão Um raio rasgando o chão A tempestade e o tormento O mamoeiro chora pelo abalo do vento Você diz que tem talento, eu quero ver você agora É hora, cantor, cantado, é hora É hora, cantor, cantado, é hora É hora, cantor, cantado, é hora Oi, o mamoeiro chora pelo abalo do vento E você diz que tem talento, eu quero ver você agora É hora, cantor, cantado, é hora É hora, cantor, cantado, é hora É hora, cantor, cantado, é hora Sou um gavião no ar Eu sou um pé de urtiga Espio no pé que castiga Com a onda braba no mar Uma flecha balança Sou um tubarão violento O mamoeiro chora pelo abalo do vento E você diz que tem talento, eu quero ver você agora É hora, cantor, cantado, é hora É hora, cantor, cantado, é hora É hora, cantor, cantado, é hora Oi, o mamoeiro chora pelo abalo do vento E você diz que tem talento, eu quero ver você agora É hora, cantor, cantado, é hora Na salva eu sou leão No rio sou jacaré Sou enchente na maré Nos ares eu sou trovão Sou um trem na contramão Causando constrangimento O mamoeiro chora pelo abalo do vento Você diz que tem talento, eu quero ver você agora É hora, cantor, cantado, é hora É hora, cantor, cantado, é hora É hora, cantor, cantado, é hora Mas o mamoeiro chora pelo abalo do vento E você diz que tem talento, eu quero ver você agora É hora, cantor, cantado, é hora É hora, cantor, cantado, é hora É hora, cantor, cantado, é hora Sou buraco no caminho Eu sou rua sem saída Minha forma é coincida Que eu não trato com carinho Eu machuco direitinho E te deixo no relento Oi, o mamoeiro chora pelo abalo do vento E você diz que tem talento, eu quero ver você agora É hora, cantor, cantado, é hora É hora, cantor, cantado, é hora Oi, o mamoeiro chora pelo abalo do vento Você diz que tu é talento eu quero ver você agora É hora, cantor, cantado é hora 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 Legenda por Sônia Ruberti